Música Oiê gente, tudo bem? Muitos meninos me pediram pra eu gravar aquela tag Mostre seu iPhone Eu não acho assim uma coisa muito interessante Mas se vocês querem ver o meu iPhone Tudo bem, vamos lá, vamos mostrar a tag Mostre seu iPhone Vamos mostrar a tag, não, vamos mostrar o meu iPhone E vamos lá O meu iPhone, ele é o 4 4S Esse aqui branquinho Ele tá com essa capinha aqui da Da Primark E eu gosto dela porque ela é de borracha Então ela ajuda a proteger dos tombos E meu iPhone Ele vai ter um ano e meio Mais ou menos, por aí E Ele é o iPhone 4S Branquinho, assim Ele tá novinho Quase, só tem uns riscadinhos Aqui embaixo Que eu deixei ele cair Mas Enfim E Gente É Não sei mais o que eu tenho que falar do meu iPhone Tá É É isso aí Eu vou mostrar pra vocês Os meus aplicativos Tudo certinho Então pra isso Eu vou trocar a posição do vídeo Então eu não vou aparecer Vai só aparecer minha mão E os aplicativos Porque Acho que fica meio ruim se eu mostrar assim É Fica meio Chato de mexer assim, né Então Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Bom, gente Aqui é a primeira tela, né A capa Ops Do meu celular E Essas fotos aqui São umas florzinhas Que eu tirei Lá no Kjökenhof Park Lá em Amsterdã Bom, então Quando você abre meu celular Essa é a tela que você vê E Aqui eu tenho os aplicativos Mensagens Calendário Fotos A câmera Vídeos Aqui Eu faço uma Eu fiz uma pastinha De não usados Ops Não Preciso controlar E aqui são coisas que eu não uso muito Por exemplo Tempo Game Center Eu não tenho nenhum jogo no meu celular Sim, não tenho Acredita em mim O Mapas Que é tipo GPS e tal O Passbook A bolsa de valores Nossa Eu sou uma pessoa muito Sabe Eu aplico na bolsa Então eu uso muito a bolsa E a calculadora Você pode ver Vocês podem ver Que eu não sou uma pessoa Muito organizada Não acesso muito a calculadora Do meu celular E a bússola O gravador E a banca Então fica aqui Aqui tem esses aplicativos Normais Assim Não tem nada Muito diferente Então App Store iTunes Store Contatos FaceTime E lembretes Notas E enfim Aqui Eu tenho Esse primeiro aplicativo É o aplicativo É o aplicativo da First Que é a companhia de ônibus Da Kid Bath E eu uso pra checar horários E tal Aqui é um dicionário Bem porco Tipo Não é muito bom Esse dicionário Mas Em inglês e português Dá pro gasto O aplicativo do meu banco Que é o Banco do Brasil O aplicativo do YouTube O The Weather Channel Esse aqui E o The Weather Channel Ele é um canal Que você pode acompanhar Um tempo Em qualquer lugar do mundo Eu acho O outro Esse PIC Que ele é um pra compras Que você Você coloca Você pode colocar moeda Ele A converte pra você E você pode colocar Taxa de Por exemplo Imposto Ele é um aplicativo Bem legal Então É Super legal Pra você Aí você coloca Digita o preço Ops E aí Enfim E ele também Tipo Você pode fazer as compras Você vai colocando os valores Ele vai somando Transferindo Convertendo E ele também manda Pro seu e-mail Aqui eu tenho Facebook Twitter Whatsapp O Buscar Que é se você perder O seu celular O MixTube Esse MixTube Ele é bem legal Que é onde eu escuto música Que ele Você faz downloads Você pode dividir em pastas E aí as músicas Que você baixa Tipo São músicas Que você Pode ouvir no YouTube E ele fica Ele salva Tipo Ele salva Do YouTube No seu celular Mas tipo Ele não faz É tipo um download Mas não é Sabe Então você pode Escutar elas Até quando você tá offline Então é muito massa O MixTube O FOTOR Que é de edição De vídeos De vídeos não De fotos E etc O Instagram O App Grátis Que cada dia Você tem um ou dois App's Grátis Ou com desconto O estúdio Que é pra acompanhar O desenvolvimento Do meu canal E etc Esse aqui É o da Disney Que ele é da Disneyland Paris E ele dá Tipo Dicas De itinerários Filas Ele é muito útil Se você for pra Disneyland Paris Porque ele te dá Quanto em tempo real Sabe quanto que tá Fila nos brinquedos E quando a gente foi A gente usou isso E graças a isso A gente conseguiu Poupar muita fila E muita coisa Então eu tenho O Messenger Que é do Do Facebook O Páginas Que é pra página do blog O Shazam Que é pra achar música A gente todo mundo já conhece O Viber Que você consegue É tipo um Skype Só que é ligação Sabe Ligação Ligação Tipo só por voz O Pick Collage Que é É pra você fazer Montagens De fotos Sabe Várias fotos juntas O Simple Resize Que é Pra você mudar O tamanho das fotos Tipo maiores Fazer menor E etc O WeHurted É Mas o WeHurted Eu não uso muito Eu fiz Mas abri uma conta Mas eu não uso muito O Camera S Que ele faz A sua câmera do iPhone Virar uma câmera DLS DSL É DSL DLR DLR É Sei lá Isso aí Mas não uso muito também O Skype Que eu uso De vez em quando O A Layer Que ele é Pra você fazer Tipo você colocar filtros E você pode colocar Um filtro em cima do outro Eu não vou mostrar Mais detalhes Então eu vou ficar aqui Até amanhã O Splice Que ele é Pra você editar vídeo Então você consegue cortar Splice Splice Eu não sei como fala É você consegue cortar Editar Colocar música E etc Esse Road Movies Que ele é bem legal Que ele é da Honda E você consegue Você escolhe aqui Por exemplo 1 segundo 24 shots 2 segundos 12 shots 3 segundos 8 shots E aí você filma Trechinhos Né Esses shots São trechinhos E aí ele Ele junta tudo Pra você Você pode colocar Música E aí fica um videozinho Bem legal De 24 segundos No máximo Muito massa O Fast Connect Que ele é da The Cloud The Cloud É tipo uma Wi-Fi Pública Que tem aqui E com esse aplicativo O seu celular Conecta automático Assim que você Vê uma The Cloud Se você está andando Na cidade Se você está com Wi-Fi Você nem percebe Outro legal Aqui Ele é o Ratbooth E ele é muito massa Que é esse aplicativo Da Disney E ele te transforma Ele é do Ratatouille Ele te transforma Num rato E aí você pode falar Gravar vídeos Aí conforme você vai mexer Na voz O ratinho vai mexer Na voz Você escolhe Homem ou mulher Você pode depois Arrumar seu rato Com o jeito que você quer Enfim É bem legalzinho Gente Esses são os meus aplicativos Tipo Não tem muita coisa Aqui são os e-mails Música Não usa esse aplicativo De música Safari E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Eu não tenho Muitos aplicativos Ah Eu não mostrei As minhas fotos Essa minha foto De fundo Ai Não vai Dar pra ver Ai Gente É só umas florzinhas Que eu também tirei foto Lá em Amsterdã No que eu quero em Rof Tipo São flores Flores E mais flores E é isso aí Esse é o meu iPhone Bom gente Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado De saber o que tem no meu iPhone Como que é Meus aplicativos Enfim Eu não sou uma pessoa muito interessante Eu não tenho muitas coisas no meu iPhone Assim Eu uso mais pra conversar O WhatsApp Viber iMessage Tipo Não uso assim Muito Pra muitas coisas Assim Pra conversar Né Falar Ligação Mensagem Mais nada Tipo Mais nada Mais nada mesmo Tipo É E pra tirar foto Eu uso bastante pra tirar foto Sim Que eu tenho muita foto no meu iPhone E Ah sim Meu iPhone É o 4S Isso que vocês viram E eu já tô enrolando um monte E esse vídeo vai ficar gigante E era pra ele ficar curtinho Mas tudo bem Bom gente É isso aí Um beijo Não esqueçam de clicar Em gostei Pra mim Se vocês quiserem Que eu grave algum vídeo Deixem aqui No box No box De informações Não Deixem aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz De saber a sugestão de vocês Porque eu sempre fico perdida Que vídeo gravar Sempre eu quero gravar um monte Eu tenho uma lista imensa Mas eu nunca sei Qual que eu gravo primeiro Qual que vocês querem ver primeiro Então é isso aí Um beijo Beijo Já mandei beijo Mas beijo de novo Fica todo mundo beijado E até o próximo vídeo Tchau Agora vamos lá mostrar Como que eu vou gravar isso Tchau